Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a lava louças Electrolux 14 Serviços Inox modelo LI 14X lavando uma carga de louças. Confere o vídeo. Bom pessoal, então agora vamos dar uma olhada na carga que a LI 14X vai lavar agora. Aqui em cima os talheres. Olha aí as facas. Aqui tem vários garfos, alguns suíos de molho. Tem colheres. Aqui no cesto do meio, no cesto intermediário. Tem muitos copos, canecas, refratários, tem utensílios de cozinha. No cesto inferior. Esse cestinho de talheres não vem com ela, é de uma outra lava louças que eu tive. Eu guardei o cestinho. Aqui os pratos. Ali tem uma panela, tem alguns pratinhos de sobremesa. Tem um refratário maior aqui no fundo, embaixo dessa panela. Pra lavar essa carga hoje, eu vou usar o finish em pó. Deixa eu abrir ele aqui que eu sei que você já viu. Vou usar esse finish aqui, em pó. Vou pegar aqui uma medida dele. Vou colocar aqui no compartimento 25. E vou colocar um pouco dele também aqui em cima, né, pra pré-lavagem. Agora então, vou fechar a lava louças. Vou ligar hoje, como tá bem claro aqui, não tá dando pra enxergar muito. Liguei. Vou selecionar o programa panelas. Vou tocar no iniciar. E eu volto com o vídeo pra gente dar uma espiadinha na pré-lavagem. Bom pessoal, vamos espiar então. Como tá a pré-lavagem. Olha, a sujeira tá começando, né, a amolecer. Inclusive, a sujeira aqui dessas facas estavam secas. Então elas estão começando a amolecer. Até porque começou a pré-lavagem tem pouco tempo. Olha, desse vidro já saiu, desse refratário. Aquela colher ali já tem menos sujeira de muro também. A pré-lavagem, ela tira a sujeira mais grossa, pra que na lavagem a água fique limpinha. E as louças, consequentemente, também fiquem super limpas e higienizadas. Olha aí os pratos. Deixa eu secar a mão aqui. Bom pessoal, agora eu vou colocar ela pra continuar, né, pra fazer a lavagem. Só que agora, eu não vou poder voltar pra mostrar pra vocês a lavagem, porque eu tô de saída. Só vou retornar agora, quando ela já tiver terminada, aí eu mostro o resultado da lavagem pra vocês. Bom pessoal, eu cheguei em casa, tem aproximadamente uns 20 minutos. A máquina já tinha terminado de lavar as louças. Fui tomar um banho agora. Vou aqui dar uma olhada nas louças da máquina, vamos lá. Começando aqui pelos talheres. Todos limpinhos e brilhando. Olha como que brilha na máquina, que bacana. Brilhando, as colheres que estavam mais sujas, olha aqui. Os garfos que tinham molho. Olha aí. Tudo limpinho, tudo sequinho. É só tirar daqui direto pra gaveta. Aqui as facas. Ó, todas limpinhas. Agora vamos olhar o cesto aqui do meio. Aquele refratário que tava mais sujo de molho. Olha aí, limpíssimo. Aqui as xícaras, canecas. Vou molhar aqui, ó. Aquele utensílio que tava com bastante molho. Olha, tá limpinho. Tudo limpinho, tudo brilhando. Quase tudo seco. Como eu sempre digo, olha aí. Aqui tá molhado. Essa tampa plástico, geralmente não seca completamente. E antiaderente também não seca. Vamos olhar aqui embaixo. Começar pelos pratos, que eu mostrei pra vocês eles sujos. Todos limpinhos. Aqui outros talheres, né? Que eu coloquei nesse cestinho que eu já disse que não vem com a lava-louças. É de uma outra lava-louças. Olha aí, tudo limpinho. A panela limpinha. Essa mancha vermelha é de molho, que não sai dela nem por decreto. Nem lavando na máquina, nem lavando a mão. O refratário grande aqui também. Brilhando, olha aí. Limpinho. Bom pessoal, como eu sempre digo, principalmente no Instagram, né? Lava-louças é vida. Se você tem dúvidas se deve comprar uma ou não, não pense duas vezes. Compre sua lava-louças e seja feliz. Pare de perder tempo lavando louças na pia. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo da lava-louças. E até a próxima. E até a próxima.